E aí pessoal, beleza? RimaSlogard aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal do RimaSlogard e deixe nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal do RimaSlogard. Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo carinho, qual o melhor bate e volta, qual o melhor flor nas batalhas, o melhor beat viciante, aquela batalha que vale a pena ver de novo rapaziada. Deixe aqui nos comentários e tudo o que está achando do conteúdo, o YouTube mudou as regras rapaziada, espero que entendam e eu tenho que mostrar meu rosto e falar aqui com vocês rapaziada. Espero que entendam de verdade, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe nos comentários o top 10 ou top 15 temas ou MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogard. Tamo junto, é nóis, falou.